Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui pra agradecer todo o carinho que eu tenho recebido, muitas mensagens, né? E vocês sabem que toda mensagem da torcida do Vasco mexe muito comigo. E isso é um combustível muito grande pra mim. Eu tô muito empolgado, tô com muito desejo, tô vibrando com tudo que tá acontecendo. Aqui a gente vai mostrar pra vocês, até o dia da eleição, todos os projetos, as pessoas que estão por trás, toda a parceria pra gente construir um Vasco novo, tá? Mas eu quero agradecer de verdade. Vocês podem ter certeza que cada mensagem que eu recebo, mesmo que eu não consiga responder todo mundo, ela tem uma diferença muito grande e faz uma diferença muito grande pra gente continuar, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Valeu, bom final de semana.